Não adianta nem me abrumar Porque mistério sempre há de me dar por aí Pessoas até muito mais vão me amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu que mostro e teste dez milhões Todos iguais Até que nem tanto exalero assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de me dar por aí Não adianta nem me abrumar Nem ficar tão apaixonada que nada Que não sabe nada Que morre afogada Não adianta nem me abrumar 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 Porque mistério sempre há de me dar Um homem e um homem Pessoas até muito mais vão me amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu que dois tivesse dez milhões Todos iguais Não adianta nem me abrumar Não adianta nem me abrumar Não adianta nem me abrumar Nem ficar tão apaixonada que nada Que não sabe nada Que morre afogada Não adianta nem me abrimar Não adianta nem me abrumar Não adianta nem me abrumar Missério sempre há de me dar por aí Obrigado.